E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro de 2023, galera. Estou aqui, galera, na barragem do Jucasa, aqui na barragem Clébulon Lima Verde. Muita água, graças a Deus. Aqui é o rio Jaguarim. Graças a Deus, muita água vindo para o Róis. Galera, eu acabei de olhar ali, um metro, quatro centímetros de água, tá galera? Tá com vinte e seis centímetros. Graças a Deus, muita água. Aqui é a barragem de Clébulon Lima Verde. Aqui fica o próximo centro de Jucasa. Olha aí galera, muito lindo, galera, a queda da água aí, ó. Muito lindo mesmo. Muita água, graças a Deus. Aqui é por volta das quatro e meia da tarde, esse domingo, dia 22 de janeiro de 2023, galera. Olha aí, ó. Muita água, graças a Deus. Galera, eu vou já mostrar como é que a barragem do Espada está. É aqui perto, pelo menos dois a três quilômetros daqui pra lá. Eu vou já mostrar como está a situação do lado da barragem, pra vocês verem. É nesse mesmo rio aqui, ó, o rio Jaguari. E vai nesse rumo aí, ó, a barragem, ó. Tá, ó, graças a Deus. Eu vou mostrar ali de parte daqui a pouco, como é que está ali. E vai nesse rumo aí. Galera, eu tô aqui, galera Passei um pouquinho na metade da barragem No meio da barragem, olha aí, ó Olha aí a queda da água ali, ó Muito lindo, galera Tô aqui perto do final da barragem A barragem é meio acuprida Olha aí, o rapaz lá pescando Olha aí, ali é o final As pessoas ali pescando, né Olha aí, ó Aqui é a descida aqui, galera Aqui é muito liso Se o cara for descer aí, ele escorrega lá embaixo Olha lá a queda da água lá Que é bonita Muito lindo, galera Menina ali tomando pão Aproveitando, né Tem muita água, graças a Deus Toda essa água, galera Vai para o Aço de Oroz Olha aí, ó A cidade aí, ó Cidade aí, postada Aqui tá meio liso, galera Tem muito lodo A pessoa tem que andar devagar Para não cair Galera, agora eu vou mostrar Como é que tá ali embaixo Mais embaixo Aqui na barragem Para vocês verem A queda d'água Olha lá, ó Aqui tá água, graças a Deus Aí para você ver como é que tá, né A queda d'água, como é lindo E eles vão nesse rumo aqui, ó A Belrois Olha aí a ponta ali Sobre o Jaguari Muito lindo, galera A queda d'água aí, ó A barragem aí, ó Aqui é a barragem Clébion Lima Verde Fica aqui próximo Centro de Jucás Galera, agora eu vou Fazer um Vou mostrar agora, galera A barragem É do Espada Fica aí com o resto das imagens Olha aí, galera Estou aqui na barragem De Espada Como eu prometi para vocês, galera Olha aí, ó Como está a barragem aí, galera Muito lindo, galera Aqui tem muita gente, galera Não dá para filmar assim Que eu tenho medo O povo achar ruim, galera Mas estou mostrando para vocês aí Muita água Graças a Deus, ó Aí vai nesse rumo aqui, ó Onde a barragem onde eu estava Na Clébion Lima Verde É muita água, graças a Deus Mais ao menos 2km Da barragem onde eu estava Muito lindo, galera Onde a barragem onde eu estava 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 Se gostaram do vídeo Se inscreva, por favor, para me ajudar Ative o sininho das notificações Para quando eu postar o próximo vídeo Vocês ficarem sabendo Dê seu like, comente e compartilhe É isso aí, galera Então é uma excelente semana para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Continuem, galera Assistindo aí O resto das imagens, galera Vou curtir aqui o domingão É isso aí Fiquem todos na paz E aí Obrigado. Obrigado.